Sabemos da dificuldade da partida, uma partida muito difícil, como você falou, com a equipe muito boa e jogando dentro de casa. Vamos ter que nos dobrar o máximo, cada um ajudando o outro, para a gente conseguir os três pontos. Não estamos muito acostumados com o frio, só que isso daí temos que esquecer isso. A gente está precisando vencer na competição, então não podemos apegar a isso. É como eu falei, entrar ligado, todo mundo determinado, um ajudando o outro, para a gente conseguir a nossa segunda vitória dentro da competição. Olha, eu acho que a gente tem que pegar como exemplo o jogo do Náutico, como eu falei, todo mundo correndo, se dedicando. Esse último jogo contra o Brasil, todo mundo se dedicou, mas eu acho que, na minha opinião, o que falta é o último terço ali, a gente ter mais calma, sabe? Na hora de finalizar, ver o melhor companheiro colocado, não se afobar. Eu acho que isso é uma das coisas que está nos atrapalhando um pouco, então não adianta ter pressa, querer acelerar ali na frente. É ter paciência, tranquilidade, que eu tenho certeza que quem tiver melhor colocado ali vai poder fazer o gol e não dar a vitória. Sim, o Léo é um jogador que todo mundo conhece, um jogador experiente, sem travante muito bom, onde temos que ter atenção. Mas não só no Léo, né? Eu acho que na equipe toda, é uma equipe qualificada, onde tem bons jogadores. Quem entrar da equipe ali vai tentar dar o seu melhor, mas a gente que tem que estar ligado, tem que estar atento a tudo.